Estava em mim Estava revendo coisas passadas Encontrei um lenço e o seu Estava ainda molhado de pranto Na hora do nosso adeus Não suportei aquela lembrança Chorei baixinho, cheio de dor Senti a alma envelhecida Desiludida do seu amor Reli as cartas sem esperança Deixei a flor que você me deu Enxuguei o pranto que me enrolava Quando beijava o lenzinho seu Estava revendo coisas passadas Encontrei um lenço e o seu Estava ainda molhado de pranto Na hora do nosso adeus Não suportei aquela lembrança Chorei baixinho, cheio de dor Senti a alma envelhecida Desiludida do seu amor Reli as cartas sem esperança Deixei a flor que você me deu Enxuguei o pranto que me enrolava Quando beijava o lenzinho seu Enxuguei o pranto que me enrolava